Fala, Vete! Aqui é o Tiago da Uniradio para mais um Unicase. Vamos lá. Esse é um canino xau xau, fêmea de seis anos, que está com claudicação no membro torácico direito na região da articulação número radionar, tem aumento de volume no cotovelo direito também. Essa claudicação já tem há um ano. Suspeita clínica de uma artrose ou osteosarcoma. São aí as suas suspeitas clínicas. Eu acho osteosarcoma menos provável pela evolução de um ano, não faz tanto o tipo do osteosarcoma. Vamos olhar com carinho essa articulação. A gente vai perceber que existem proliferações ósseas aqui na região da cabeça radial, assim como também uma proliferação óssea exuberante na região do epicôndulo medial do número. Primeiro, interessante isso, assim como o aumento de volumes que a gente viu lá no histórico também. Então, está condizente com o que a gente está vendo no histórico. Então, essas proliferações ósseas nessas regiões aí podem nos dizer algumas coisas importantes, né? Podem nos proporcionar alguns diagnósticos diferenciais, além de simplesmente uma doença articular degenerativa. Olha que interessante. Essa incidência mais crânio-caudal está um pouquinho rodada, mas dá para ver também que existe essa proliferação óssea periarticular. Assim como uma irregularidade na região do processo coronóide medial da UMA. Bacana. Quais seriam os nossos diferenciais nesse caso? Bom, existe um artigo bem bacana que estudou um pouco dessa doença chamada entezioplatia primária do flexor no cotovelo de cães. Interessante, né? Bacana. E o que eles viram nesse estudo? Eles viram que existe uma proliferação óssea nessa região de epicôndulo umeral, tá? E isso se dá justamente por essa enteziopatia do músculo flexor que pode ocasionar, então, essas proliferações ósseas na região do cotovelo. Existem algumas variações, né? A gente pode ter proliferações ósseas bem exuberantes, bem demarcadas, assim como pouca demarcadas, apenas uma irregularidade nessa região do epicôndulo umeral, assim como algumas projeções osteofíticas mais pontiagudas. Bacana, né? Então, é um diferencial importante pra gente entender aí o que que tá acontecendo nesse cotovelo. E existe uma graduação usada pra osteoartrite baseada no Wellbone Working Group, International Wellbone Working Group, que classifica a osteoartrite em três níveis, sendo que o grau zero é, sem uma osteoartrite visível, grau um, dois e três, leve, moderado ou severo, ou brando, moderado ou severo, onde no primeiro a gente vai ter alguns osteofitos, no segundo já vai ter um osteofito mais exuberante, mais identificável, mais facilmente identificável, e no grau três a gente já vai ter osteofitos bem maiores aí, considerando um grau mais acentuado da doença, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, desse nosso Unicase, caso bacana, um exemplo bonito, da enteseopatia do flexor. Se esse caso te ajudou, compartilha com um colega aí que você acha que também pode gostar desse caso, um belo exemplo de uma alteração que a gente não vê todo dia no cotovelo de um canino aí. Um abraço e até o próximo Unicase. Quer receber os materiais pra download exclusivos e acompanhar esse e outros casos semanais? Bom, é só clicar na legenda desse vídeo e entrar pro nosso canal do Telegram e se juntar aos milhares de médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária comprometidos com a excelência. Te espero lá. Tamo junto!